Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos hoje um projetinho de um gabarito de alinhamento de tábuas, eu já até possuo um gabarito desse, maior, que a gente faz alinhamento de tábuas. Esse gabarito que a gente vai fazer hoje, ele vai ser muito útil para quem mexe com pallet, ainda mais para quem mexe com pallet, que diversas vezes se depara com essa situação. A tábua não está alinhada aqui na lateral, vocês podem ver aqui, a gente precisa unir essas tábuas e ela tem aqui uma fresta, ela não encosta 100% e por diversas vezes também não está no esquadro aqui na borda. Pode ver que até desse lado aqui ela tem uma fresta, são tábuas em média 80cm, ela tem uma fresta aqui. uma fresta aqui, se a gente virar ela até chega a encostar, mas nas pontas aqui também não dá, isso aqui não dá para unir. Nem colando, nem com uso de cavilhas, nem com alma, isso aqui não vai ficar bom. A gente está, o projetinho que a gente vai fazer, a gente vai fazer união com cavilhas, a gente tem outro vídeo aí já no canal mostrando essa parte de união com cavilhas, então não vai ficar legal, vai ter essa fresta aqui. Então a gente tem necessidade de deixar essa parte aqui bem alinhada para a gente poder fazer essa união ficar bacana, ficar um trabalho perfeito. A gente tem aqui o método tradicional de alinhar, todo mundo usa e a gente tem aqui no mercenário e o desempenho, mas eu nessa situação, por rapidez até, eu prefiro utilizar a serra de bancada, para alinhar essa tábuas aqui, então a gente vai fazer um gabaritinho aqui menor, eu já possuo um grande, que eu vou estar mostrando ele daqui a pouco aqui, que alinha tábuas até de 2 metros, tábuas e pranchões até de 2 metros, e eu vou fazer um menor, cerca de 1,15m ou 1,20m de tamanho, muito simples de fazer e que vai resolver esse problema nosso aqui. Bom pessoal, aqui está o gabarito que eu já mencionei que eu tenho aqui, esse aqui foi feito com um perfil de alumínio né, depois vocês vão entender lá, esse perfil de alumínio aqui, que desliza na guia da serra, mas esse aqui é um gabarito muito grande, que está utilizando com peças menores né, é o caso aqui, e o caso também que para quem trabalha com peças de pallet, não necessita um gabarito desse tamanho, é até desajeitado fica manuseando ele. Eu estou aqui com um sarrafo de MDF né, já é até descarte aqui, é um sarrafo que está aqui, está com 14 de largura, com 1,16 de comprimento. É um sarrafo que tem ainda uma borda de fábrica aqui ó, bem retinha né, a gente vai utilizar, a gente vai tirar uma fatia aqui e vai utilizar essa borda aqui retificada, essa borda aqui é de fábrica inclusive, a gente vai utilizar no lugar do perfil de alumínio. Quem quiser utilizar o perfil de alumínio, quiser comprar o perfil de alumínio e fazer, bacana. Mas se a pessoa quiser utilizar já um MDF, uma madeira que estiver bem alinhadinha, pode ser madeira maciça, conferindo o alinhamento dela primeiro, também dá para fazer de boa. Bom, então a gente já cortou lá né, tirou um sarrafo aqui de 4,5 cm e com o outro sarrafo aqui, restou aqui 9,5 cm. Na montagem pessoal, é bastante importante, deixar que a parte plana né, bem plana, ou a parte de fábrica do MDF que é o caso aqui, deixá-la um pouquinho maior do que a base aqui embaixo aqui, ok? Que nós vamos deixar cerca de 5 mm aqui ó, para que essa base aqui, está bem retinha e que vai deslizar lá no, na guia da serra, certinho? Então a gente vai, o barilho vai ficar nesse formato aí, a gente vai colar e depois vai parafusar. Ô, Prácipesa Bom, pessoal. Olha só, o gabarito está pronto, é algo muito simples, mas como usar? Então ok, existe até outros nossos colegas aí que apresentam esse mesmo gabarito, mas com uma forma de uso diferente. Nós vamos mostrar daqui a pouco a nossa forma de usar, que a gente entende ser mais fácil. Bom, então chegando aqui, a gente precisa de alinhar essas tábuas aqui, ou uma delas. A gente percebe que nessa face da tábua, ela está um pouco melhor alinhada do que do outro lado. Se você focar aqui, você vai ver que a régua não apoia 100%, olha só. Certo? Então ela tem uma barriga por aqui, ok? A gente virando ela, a gente vai colocar de novo aqui o perfil de alumínio. Então aqui ela tem uma fresta aqui, ela apoia o perfil nas pontas e deixa a fresta aqui no meio. Então, desse lado, é o melhor lado para a gente utilizar como apoio no gabarito. Ela tem esse colo no meio aqui, o gabarito entraria nessa posição, ok? Vou virar aqui para vocês verem o melhor. Aqui é o apoio do nosso gabarito. E ela tem esse colo. A gente vai apoiar dessa forma. A gente vai procurar sempre o lado que ela apoia as duas pontas no gabarito. Pode olhar que ela tem uma fresta aqui no meio, como eu já mostrei antes. Então é desse lado que a gente vai usar. Tá, mas eu preciso de aparelhar a tábua desse lado. Essa é uma situação que dá para fazer também. Caso você tenha que aparelhar a tábua de um lado e que o apoio não seja como eu mostrei lá. Você pode perceber que aqui ela tem uma fresta. A fresta vai ficar mais na ponta. Esse formato é mais difícil de se usar, mas se consegue usar também. Aí a gente vai trabalhar uma cunha para apoiar aqui. Você vai ter que cortar a cunha do tamanho da tábua, da espessura da tábua. Vai prender ela aqui para poder usar. Vai conseguir fazer o trabalho também. Então a gente vai fazer primeiro do lado mais simples. Depois a gente pode fazer do outro lado. Bom, já aqui na serra. Então esse lado é o lado do colo. Então é esse lado que a gente vai colocar para apoiar no gabarito. E o gabarito vai apoiar na guia da serra. Ok? Vamos lá então? A gente traz a peça na serra para a gente ajustar a guia. Lembrando, a guia não precisa ser ajustada de uma vez. Você pode fazer uma passada. Não sendo o suficiente, você pode ajustar novamente a guia para alinhar a peça. Então a gente vai puxar aqui e vai fazer o ajuste da guia. Eu acho que aqui vai ser o suficiente. A gente trava a guia da serra e vamos fazer o uso. Então pessoal, temos uma base 100% alinhada. Vamos colocar o perfil aqui. Olha só. Perfeito. Então em se tratando de preparo de madeira para ficar alinhada, para emendas, para qualquer tipo de projeto. Agora vem a segunda parte do alinhamento da peça. A gente já tem uma base 100% alinhada. A gente regula a serra e faz o alinhamento do outro lado. Como a gente fez o alinhamento de um lado com o gabarito, o outro lado, a própria guia da serra faz a cópia do alinhamento e fica perfeito do outro lado também. Pessoal, a outra situação que eu havia mencionado, existe em alguns casos na mercenaria que a gente precisa de aproveitar um determinado lado da tábua. Vamos supor que eu precise de alinhar esse lado da tábua, porque eu preciso de aproveitar ele. E esse apoio aqui é exatamente o contrário do que eu mencionei e mostrei no primeiro corte, lá na serra com esse gabarito. Então a gente vai se encaixar nessa situação aqui agora. Eu preciso cortar aqui e o meu apoio tem que ser desse lado. Existem algumas situações que é raro, mas que tem que ser feito dessa forma. Dessa vez, não há um colo, e sim uma barriga na tábua. Como você pode ver, é que a régua vai mancar. Olha só. Então, a fresta, no caso, está na ponta. Olha só a folga. E eu preciso alinhar do outro lado. Tá, mas como que eu vou utilizar o gabarito? Aí vai entrar aquela segunda situação que eu mencionei antes. Ah, o gabarito não faz esse tipo de trabalho. Faz. Eu vou provar pra você que faz tranquilamente na mercenaria. Ok, pessoal? Antes, um recadinho. Quem puder dar o like no vídeo, compartilhar aí com o amigo marceneiro, com a amiga aí que mexe com o pallet, que esse gabarito vai ajudar demais. Puder deixar o comentário aí, qualquer uma dúvida, sugestão, deve se inscrever no canal pra estar ajudando a gente. A gente vai estar sempre trazendo esses videozinhos pra dar uma didática pra quem está começando, pra quem é robista, que tem a ferramenta e com alguns gabaritos, né? No caso, a serra de bancada, com algum gabarito consegue se fazer quase de tudo. Ok, pessoal? Qual que é a manha, então? Continuando aqui. Olha só. Eu guardo sempre essas cunhazinhas de madeira aqui na mercenaria. Então, como que eu vou utilizar, sendo que a tábua não apoia no gabarito 100%, ela vai ficar mancão. Olha só aqui, pessoal. Aqui tem uma fresta. Então, quando eu for cortar lá, essa tábua, ela vai mudar de lugar. Ela vai mancar. Então, o que é que eu faço na mercenaria? Lá na mercenaria, eu acho que em todo lugar, robista, vai ter cola instantânea e uma cunha dessa. Então, pessoal, com a cunha, colinha instantânea e o serrote. Coisas que todo mundo vai ter, né? O que é que eu vou fazer? Eu já identifiquei que eu vou precisar calçar essa peça nesse lugar aqui. Certo? Então, o que é que eu faço? Vou pegar a tábua. Pinguinho de cola instantânea aqui. Vou colocar aqui, né? Claro que a gente já sabe onde precisa de calçar. Enquanto seca, pessoal, vou deixar um card aqui em cima de um outro vídeo que a gente tem. Como esquadrejar a tábua na serra circular. De modo simples. Certo? Nesse vídeo, a gente utiliza um perfil desse aqui. Então, como o assunto é relacionado mais ou menos com esse tipo de coisa. Com esquadrejamento, alinhamento de tábua. Eu vou deixar o card aí. Pra quem quiser dar uma olhada lá, pode ajudar. Ok? Então, aqui. Coloquei a colinha instantânea. Já apoiou. Não vai ficar mancando. Vai ficar firme lá na hora de cortar. Vem aqui com o serrote e tira o excesso. Retirei o excesso da cunha pra não agarrar lá no tampo da serra circular. Pessoal, então aqui na serra, ó. Nossa cunha tá aqui, colado, tá? Pra não sair fora. Depois, quando a gente for alinhar do outro lado, ou se não for alinhar, a serra tira isso aqui fora. Não coloque em parafusos nem em prego. Você pode estragar a sua serra depois. Somente a colinha instantânea. Ok? Então, colocamos aqui. Já que a gente... Supondo que a gente precisa alinhar desse lado, né? Pega um pouco o gabarito aqui. Lembrando, esse sarrafinho aqui é pra apoiar a peça pro gabarito não ficar pra trás na hora de passar aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, então pra finalizar, é hora de tirar a prova, né? Estamos aqui já com as tabas alinhadas. Vou tentar deixar uma foto aí do antes, né? Como elas estavam. E agora? Olha só. Depois que a gente usou o gabarito lá, alinhamento perfeito. Eu prefiro até utilizar dessa forma do que a plana, né? O desempenho, porque eu acho mais rápido, mais prático, né? A gente coloca lá da maneira mais rápida, já cortou, já ficou alinhada, já vira, já corta do outro lado e já tá com esse resultado aqui. Quem tiver alguma dúvida, comentário pra nós aí, sugestão, a gente vai estar aí respondendo a medida possível. Certinho, pessoal? Grande abraço a todos aí, pessoal. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto